Confira agora o Giro Rural. O Shopping de Animais da raça Mangalarga Marchador, promovido pela Raça Eventos Rurais, está trazendo para a Expo Agro a qualidade e um mix variado de animais, além de ofertar um bom atendimento. É o seguinte, aqui a gente faz uma seleção nas fazendas, procura os animais que atendam bem ao mercado. Nós temos potos, nós temos potras, temos cavalo de cela, égua para matriz, temos garanhões. Então a gente tem que atender a todo o público. Mesmo sabendo que o pessoal vem mais atrás de cavalo de cela, para o animal de passeio, sempre tem um criador que aparece querendo um produto diferente. Então a gente tem que trazer tudo para agradar a todo tipo de comprador. Alguns compradores insistem em conversar diretamente com o vendedor, mas aqui o trabalho da gente é fazer esse meio de campo. Porque às vezes tem um comprador que quer fazer uma proposta, está com vergonha da proposta ser mais abaixo, o vendedor às vezes não quer baixar. Então o nosso trabalho é conversar com os dois, fazer o melhor negócio possível. A Expo Agro é a maior vitrine do agronegócio do Nordeste. O Matheus trouxe um animal com ótima qualidade genética para oferecer durante o shopping. Esse ano a gente trouxe quatro animais, já vendeu um no primeiro dia. A maioria dos animais aqui, todos eles já são animais treinados, já estão prontos. É só pegar e andar. O shopping segue até este domingo no parte da pecuária. Você chegando aqui, vai ter o seu. Estamos aqui das 14h às 22h, todos os dias, até o dia 31.